Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a mais uma canção A sugestão é Ala dos Namorados Loucos de Lisboa Se inscreve Parava no café quando eu lá estava A voz tinha o talento dos pedintes Entre um cigarro e outro lá cravava a beca Ao melhor dos seus ouvintes As mãos e o olhar da mesma cor Cinzenta como a roupa que trazia Um gesto que podia ser de amor sorria E ao partir agradecia são os loucos de Lisboa E os rios nascem no mar Um dia numa sala do quarteto Passou um filme lá do hospital Onde o esquecido filmado no gueto entrava Como artista principal Comprámos a entrada para a sessão Para ver tal personagem no ecrã O rosto maltratado era a razão Deu não aparecer E as mãos e o assunto E as mãos e o encontro E as mãos e o tarão E as mãos e o lençoe Mudámos muita vez de calendário Como o café mudou de freguesia Deixámos de tributo em que lá para um louco A fazer-lhe convenir É sempre a mesma pose, o mesmo olhar De quem não mede os dias que vaguei Sentado lá, continuo a cravar beijinhos Às meninas que passeiam são os loucos de Lisboa E os rios são os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra é cheia ao contrário Que os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra é cheia ao contrário Que os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra é cheia ao contrário Que os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra é cheia ao contrário Que os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar A terra é cheia ao contrário Que os rios nascem no mar Gente, não tem como não amar Tanto Lisboa quanto essa canção Passou um filme na minha cabeça De todos os momentos maravilhosos Que eu já passei com as minhas amigas Seja em Lisboa ou em outras cidades Mas em Lisboa principalmente Bairro Alto Os restaurantes E um monte de coisa que a gente fez Os passeios O pastelzinho de Belém Ai Enfim, gente Enfim, cada lugar Cada momento Cada sabor Cada aroma É impossível esquecer Essa canção me trouxe tudo isso de volta agora Então obrigada pela sugestão Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.